Peraí que não tô achando que foi o quê? Você tá casada há 55 anos? Você sabe quanto dia ele... Ele é muito engraçado, ele é uma pessoa autoastral, então é assim como você, entendeu? Como você, autoastral, sempre levando as coisas pro lado bom da vida, as meninas dizem Não, papai, nunca tem uma coisa assim que ele fique chateado porque alguém fez. Ele sempre tira de letras, já eu não, eu já sou mais, né, me preocupo mais com as coisas e tal. Então é esse equilíbrio, né, que dá e o casamento... Cinquenta e poucos anos, né? 55, dá pra você... Qual o segredo, qual o segredo? Dá pra você ter 55 a partir de hoje com uma gatinha aí que você... Qual o segredo? Peraí, peraí, qual o segredo? Não pode falar da gatinha? Não, esquece, esquece. Esquece, eu perguntei pra ela, você é namorada dele? Esquece, atenção, não. Não, eu vou contar, eu perguntei pra ela, é namorada? Ela falou não. Eu não conheço esses convidados. Ela falou que não, eu falei, não como? É, ele faz iê-iê, ela falou, faz, faz gugu, faz. Então é namorado, caramba. Eu fiz tanto esforço pra te trazer aqui, pra tu... Esquece. Eu quero ser isso aí, sei o que eu vou falar. Ah, qual é o segredo pra cinquenta e poucos anos? Qual o segredo? O segredo é, logicamente, ter paciência, cumplicidade e, logicamente, levar uma vida mais, sabe, sem muito grilo na cabeça. Eu não sou ciumenta, ele não é ciumento. Então não tem essa, sabe? Então, eu acho que o que atrapalha no relacionamento é o ciúmes. É verdade. Ciúmes dá muito que você... Ele era muito ciumento, antigamente? Ele era um pouco, sim. Porque você deu muito trabalho, Lu. Você era muito bonita, deu muito trabalho. Eu me lembro dele, me lembro de você. É, até ele diz, né? Que quando ele soube que Vinícius tinha feito o texto da música e tal, que ele já queria dar um supapo, né? Ah, eu vou pegar esses caras, que a gente tava namorando, né? Ah, eu tava no início, né? Vou pegar esses caras, não sei o que. Depois ele conheceu o Vinícius, conheceu o Tom. Aí foi pra boemia com os dois, aí adorou e ficou freguês, né? Eu achei que você falou algo da certa, o casamento, pra dar certo, cinquenta e poucos anos, tem que ser isso. Beleza e paciência. Beleza e paciência.